Estamos em Caldas Novas, em Goiás. Aqui vai ser nossa casinha por alguns dias. Nesse vídeo vocês vão conosco conhecer a região, quem sabe tomar um banho aí no clube de águas termais. Vamos lá, acompanha aí. Somos Stephanie e Sérgio e em 2022 colocamos as malas no Pirraia. Um destemido Renault Kwid e saímos com o objetivo de rodar a América do Sul. Depois de 23 mil quilômetros voltamos para montar um Mini Motorhome numa Fiat Duplo. E agora na Dora Aventureira voltamos para a estrada e seguimos na nossa jornada. Bom dia, descansamos essa noite. Nossa, estava bem cansado. A Stephanie está trabalhando aqui já. Daí oi Stephanie. Oi Stephanie. A gente veio, quem estava nos acompanhando estava em Goiânia. Passamos, fizemos uma passagem bem rápida em Goiânia, porque lá não tinha um apoio legal para a gente ficar. Então passamos uma noite no posto, demos uma volta na cidade bem rápida para conhecer e para mostrar para vocês mesmo. A gente veio desse problema lá de Quirinópolis sem água, então a casa estava bagunça, todos os reservatórios de água todos jogados. Então a gente aproveitou aqui para fazer uma manutenção e a gente encontrou esse apoio de motorhomes aqui na cidade de Caldas Novas, que é muito bom. Claro que tem que pagar, mas eventualmente temos que fazer isso, porque senão não dá para viver na rua o tempo todo. Mas é bem mais barato que um camping. É mais barato que um camping. Aqui a cidade de Caldas Novas é bem famosa pelos parques aquatos. Teoricamente são todas do rio quente, naturalmente quente, mas estranhamente quando o parque fecha a água esfria. Algumas piscinas devem ser aquecidas artificialmente. Porque são muitos parques espalhados, não será possível que todo mundo pegue a água desse rio? A gente tinha muita vontade de conhecer. Vamos ver se a chuva dá uma aliviada para a gente conhecer isso. Então gente, vamos conhecer aqui o local. É basicamente um estacionamento bem organizado. O Kleber, que a gente conheceu, fez aqui em Caldas Novas. Um estacionamento não é tão amplo, mas dá para alguns motorhomes. Todos eles têm uma vaguinha numerada, com um ponto de água, ponto de energia. Tem uma vaga, acho que tem sete vagas para sete motorhomes. Ele nos colocou ali na parte coberta, que nós estamos sozinhos aqui. Parece que vai chegar já hoje, porque hoje já começa o final de semana. Essa cobertinha aqui que ele fez de placas de energia solar. Ele aproveitou e fez uma coberta. A gente ficou aqui. Estamos conectados à energia. Aí aqui tem um banheiro com chuveiro. Um bom banheiro organizado, água quente, organizadinho. Tem até um quarto aqui. Um outro banheirinho aqui. Mas que não tem chuveiro. Chuveiro é só no outro lado. Uma cozinha que é ótima. A gente está usando aqui essa cozinha. Para aliviar um pouquinho as costas. Tem meus vizinhos. Muito bom aqui. Muito boa dormida. Muito tranquilo. Agora vamos dar uma caminhada pela cidade. Parece que tem um jardim japonês aqui. É verdade. Muito bom. Vamos com a gente lá. Passeando. Biquíni. Não falta por aqui. Aqui é a avenida todinha. Biquíni para todo lado. Roupa de banho, acessórios, né? Tem de tudo. Parece que está na praia. É, vou ver se eu vou querer uma coisa. Descobrimos que esse estacionamento que a gente está parado. É perto de um parque chamado de Roma. É um dos parques aquáticos que tem aqui na região. Tem muita gente estacionada já e está cedo, hein? Mas o parque abre eu acho que nove ou é dez horas. Então a galera já vai se organizando para ver. Não sei se nós explicamos. Mas Caldas Novas é conhecida realmente pelas águas termais. Tem um rio quente. É o nome dele. Passa por aqui em outras cidades. Mas Caldas Novas desenvolveu essa estrutura. São vários. Esse parque aquático é realmente fantástico, né? Muito bom mesmo. Que atrai turistas do Brasil todo para cá. E está no final de semana. Está bem cheio. Nós estamos pesquisando para ver o que vamos fazer. Onde é que a gente vai dar um mergulhar com a quente. Será que vamos mesmo? Vamos? Vamos ver. Daqui a pouco a gente mostra para vocês. E no meio do caminho tem uma pedra. A gente está aqui no meio da rua ainda. É, muito fácil. Esse aqui é o Monumento das Águas. Bem bonito. O pastor de carro quando chegou aqui a gente não percebeu que era tão bonito. Criado pelo Grupo de Roma. Aqui é um grupo forte que administra tudo. Que administram os clubes aqui perto do centro da cidade. E fez esse monumento aqui. Deu o presente da cidade. Interrompemos nosso passeio. Entramos numa lojinha aqui. Vamos comer um chocolatezinho de Gramado. Eu estou com saudade de Gramado. Estamos no meio da Pásco mesmo, gente. Olha a coelhinha toda fofa. Gente, desistimos de vir andando. Chegou numa parte do caminho que estava meio ruim para vir caminhando, né? É, eu já queria vir andando até o Jardim Japonês, mas não dava. Não tinha muitas calçadas. Não estava legal para andar. Então pegamos o carro. Viemos aqui. De carro mesmo. Bem melhor. Vamos lá na entrada para ver se é um jardim japonês mesmo. Original. Aqui de fora está parecendo bem bonito. É organizado. É, no fim das contas é isso que importa. Se ele está bonito tem cuidado, né? Se ele está bonito tem cuidado, né? Pois é. Porque ele vai pagar, viu? 10 reais para entrar. É, vamos lá. Que bichão, hein? Aqui não é só um jardim japonês também. Tem uns animais, tem avestruz. Não sei se é uma lhama ou é uma vicuinha que tem ali também. Pavão, pásco. bem cuidado, Jardim. Bem bonito. E ainda aqui dentro do parque japonês tem essa casa, a Casa Goiânia. É uma casa bem antiga. Segundo algumas pessoas dizem que é a segunda casa mais antiga aqui de Caldo 2 Novas. E que tem a sua construção original, os telhados, as telhas feitas na coxa, a parede de adobe e alguns elementos do passado aqui dentro. Meio museu. Mas é bem interessante. É muito bom. E que legal, cara. Nossa, parece uma assombrada a casa. Nunca pensei que aqui o jardim é setor completo assim. A gente ia ver o jardim, a parte da natureza. Era zoológico também. Tem muitos animais. E ainda tem uma parte histórica, uma parte da história de Goiás. E aqui do lado da Casa Goiânia, que é do século XVIII, essa casa tem um elemento do século XX, mas que muitos não conhecem. Que é o telefone. Isso se chama orelhão. Bota o ouvido aqui. Pá. Esse é moderno, né? É de cartão. É de cartão, na verdade. Aqui é muito bonito. Muito bonito. Achei um passeio que vale a pena. Mas é um jardim japonês? É. Mais ou menos. Tem alguns elementos japoneses. O jardim foi criado por um visitante japonês aqui nos anos 70. E ajudou os proprietários aqui das terras a fazer serviço, claro. Mas ele tem a vegetação nativa, que dá encerrado, goiás, assim. Alguns elementos da decoração japonesa. Mas é lindo, é bonito e vale a visita. Podemos dizer que foi inspirado. E é muito legal. Vale a pena. Gostei de vir aqui visitar. Pois é, gostamos mesmo. Muito bom. Viemos aqui no açaí. Bem na saída da cidade tem um atacadão bom. Esse açaí tem outros também. Fizemos compras para garantir pelo menos um pouquinho de preço baixo aqui, né? Até tem uns mercadinhos perto do estacionamento onde a gente ficou hospedado. Porém, menino do céu. Muito caro. Não é pouco não, minha gente. É muito caro. Um exemplozinho. Um papel higiênico com quatro unidades a gente acha por seis, sete reais em qualquer supermercado. Lá era dez. O mais safado que tinha. É esse um pequeno exemplo que vocês podem ter. E aqui mesmo no supermercado a gente vai fazer nosso almoço? É. Já é meio-dia. Vamos preparar um almocinho, uns hambúrgueres. Se ter franguinho temperado já está mais fácil. É. O fogão já está aqui pronto para ser utilizado. Já é uma coisinha prática, né? E vocês vão nos perguntar, mas, minha gente, vocês não vão mostrar os parques aquáticos? Porque Caldas Novas é muito conhecido por parques aquáticos. Pois é. E muitos, né? E é justamente sobre isso que gerou esse assunto para a gente conversar com vocês, né? A gente vem fazendo um exercício nesses últimos dias, e principalmente aqui em Caldas Novas, de aprender a lidar com as frustrações. E isso é bom, né? Isso nos engrandece, faz a gente crescer como ser humano. Mas é bem chato algumas coisas porque nós frequentemente estamos passando por lugares onde as pessoas se preparam para passar umas férias, se planejam, compram os pacotes, parcelam. Então a gente não pode ir fazendo isso. Já conversamos sobre isso algumas vezes, né? Porque a gente não pode toda semana ir para um lugar desse turístico e gastar. E a gente estava passando pela região. Não era nosso objetivo conhecer Caldas Novas. A gente não veio para cá só para conhecer Caldas Novas. Vocês podem perguntar. E não pesquisaram antes? Não, tudo mais. Claro, pesquisamos. Mas chegando aqui, investigamos se tinha algum lugar, um banho público, né? E até uma dica de viajante. Porque assim, a gente pesquisa bastante antes pela internet. Mas quando chega no local, tem coisas para fazer que é de graça, que é mais barato. É, tudo muda. E aqui em Caldas Novas, ela é muito conhecida turisticamente pelos parques aquáticos. Alguns deles com águas termais, outros nem tanto. Mas o turismo aqui é baseado nisso. Os mais baratinhos, né? Que não tem. É, a gente pesquisou o mais barato. Ah, vamos lá, 70 por pessoa, dá para a gente pagar e chegar. Esse é o baratinho, né? Esse é o baratinho. Aí chega lá, água é fria, água não é quente. Aí a cidade não é uma cidade legal para se passear. Fora esses clubes, a cidade em si, ela não é. O que acontece? Umas cidades podem ter coisas em volta, cachoeiras, como foi em Pirenópolis. Mas as cidades em histórico é muito agradável para se passear, para se conhecer, para fazer um almocinho, sem gastar muito. Aqui a gente não consegue fazer isso. A cidade é uma cidade normal, não é uma cidade ruim, é uma cidade normal. É. Então, como eu ia falando, algumas coisas como o Jardim Japonês e o Monumento às Águas que tem na rua lá, foram construídas por uma empresa privada, o Grupo Di Roma, que é um grupo que é muito grande aqui, tem hotéis de parques, né? Então, acho que se não fosse esse grupo, nem isso teria aqui na cidade. Na cidade, como a prefeitura, como o governo, eles não investem em coisas de atrações turísticas, não. Fica só por conta dos parques aquáticos. E não estou dizendo que isso é ruim nem que é bom, mas que é voltado para esse povo que quer ir passar o dia, um final de semana nos parques aquáticos, que não é o nosso caso. Que não é o nosso caso, exatamente. Tínhamos a curiosidade de conhecer um parque aqui chamado Hot Park, que é um parque incrível, gigante, inserido na natureza. Mas a gente, nós dois, facilmente gastaríamos 500 reais em um dia. E não dá para a gente gastar 500 reais numa atração só, como é que seja. E nesse vídeo a gente vai se despedindo de Goiás, estamos seguindo já em direção a Minas Gerais. Eita gente, o que é que a gente pensa? Ah, eu vou comer muito queijo, leitão, frango, quiabo, tudo, tudo. Tem pão com linguiça. Tem pão com linguiça. Ah, que manejo. Nós adoramos Goiás. O povo goiando é gostoso de conversar, de setaques, de jeito, de gentileza, de simpatia. Com certeza, adoramos, viu? E você que não está inscrito ainda, se inscreve no nosso canal para conhecer Minas Gerais conosco. Ainda tem outras atrações, outros lugares que a gente quer conhecer nesse Brasil todos. Então, até o próximo vídeo. Tchau pessoal, até o próximo. Tchau gente.